O que eu penso sempre, cada pessoa tem uma história. E essa história que a pessoa construiu e viveu, determina muito o que a pessoa é a bordo. A mudança do escritório para o offshore foi a maior que eu já tive que realizar na minha vida. Para mim é necessário estar no oceano, eu tenho uma ligação muito forte com o oceano. A minha história, na verdade, com o mar, começa desde pequena. Desde três anos de idade eu já navegava.